Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mariani e eu estou aqui começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Desculpa a minha voz que está um pouco rouca, é porque eu estou gripada, tá? E aí eu estou um pouquinho rouca. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, que eu já fiz, foi lavar minhas mãos. Peguei o lixificador, coloquei aqui e vou começar. O primeiro dindinho que eu vou fazer vai ser de goiaba. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como, passo a passo, como que faz. Gente, ó, eu já lavei e cortei todas as goiabas, tá? Agora eu vou para o primeiro processo que eu faço. Eu pego, coloco aqui no lixificador. E eu coloco a água. Por quê? Eu não vou bater com leite, com açúcar, porque eu vou bater aqui só para tirar a semente, tá? Vou bater aqui, para mim, tirar somente as sementes. Olha, eu já coei. Já bati o lixificador, já coei, tirei todas as sementes. E ele fica bem com a textura, bem grossinha. Apesar que eu coloquei um pouquinho de água, mas mesmo assim, ó. Pode estar com aquela textura bem, bem grossa. E agora, eu vou colocar o açúcar. Nesse primeiro momento, eu não meço a quantidade de açúcar. Eu coloco uma quantidade generosa, bem generosa mesmo, de açúcar. Mas, às vezes, eu laço aqui, ó. Põe o leite. Se quiser colocar leite em pó, pode ser. Eu também vou colocar um pouquinho de leite em pó, para ficar bem... Deixa eu continuar. Para essa textura continuar assim, bem assim, ó. Opa, não vou precisar colocar leite condensado, porque em si, ele já é bem... Já fica bem gostoso, então, vamos bater aqui. É, eu experimentei. E tá um pouquinho sem açúcar, vou pôr mais um pouquinho de açúcar. Acho que essa quantidade está o suficiente. Vou colocar para bater novamente, tá? Pronto, batido aqui. Sempre que você for fazer alguma coisa para colocar na geladeira, que vai no freezer, sempre deixe ele bem mais açucarado, bem mais docinho, tá? Porque quando ele gela, às vezes não fica tão bem docinho, pede um pouquinho de sabor. Então, agora, eu vou pegar essa embalagem aqui, ó. Vou lavar aqui. Eu não tenho um funil. Muita gente nem sabe o que é. Vou apertar a panela e deitar, né? Porque esse aqui é muito bom. Agora, eu vou lavar. É para o meu próprio consumo, então, eu não preciso deixar tão cheio, né? Olha, meninas. Só deu oito dindins. Lembrando que é do pacote bem grande. E desculpa aí a música, porque toda vez que eu estou gravando verde, aparece um vizinho para ligar o som. Não tem jeito. Então, quando congelar, tem esse aqui que é o de amostra aqui para eu experimentar. Quando congelar, eu volto aqui com vocês, tá? Ah, e também, eu deixei ele bem grossinho, por isso ele rendeu pouco, tá bom? Mas se você deixar ele mais como se fosse um suco, aí ele rende mais, tá bom? Mas não fica tão gostoso. Gente, ó, o dindinho tá aqui. Não tá bem durinho. Mas tá muito bom. Caramba, tá muito cremoso. Muito, muito, muito cremoso. E, gente, sem explicação. Tá muito, muito cremoso. Muito gostoso mesmo. Não imaginei que fosse ficar tão gostoso. E, então, meus amores, é esse o vídeo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal se não for inscrito. E aqui tá sempre tendo vídeo novo, tá bom? Um beijo. E aí, eu vou fazer o vídeo novo.